Salve todo o povo de Deus, só a paz do Senhor, amém? Só que agora não dá um prazo de glória a Deus, querido. Aleluia, é motivo de muita alegria estar na casa do Senhor. Só a grandeza de Deus, querido, para mudar a vida de um ser humano, para conformar a nossa vida, para tirar a alamação do pecado, porque Deus fez os que não são para provar que Ele usa os que não são por velho e a terra de a fé. Ele é Deus, ele é possível, querido. Continua para se revelando na presença do Senhor. Aleluia. Então, amém, Deus, eu falo assim, amém, Deus, né? Se você está feliz e que agora é Deus, eu quero dizer que eu não sei que eu não sei a paz, que venceram em paz, Jesus. Aquele que nos reuniu, que a gente estava naquela cruz do Calvário, ele não morreu em vão, comigo e você dava. Havia uma promessa, e essa promessa está nesta noite que é a você. Estou sem feliz e que eu não sei o que é Deus. Então, se eu não sei o que é Deus, eu falo assim, amém. Eu falo assim, amém. Eu falo assim, amém. Amém! Boa noite, Boa noite, Boa noite. 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 O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, na vida de quem é o que é a palavra do Brasil? A esperança do planeta, o Brasil, o Brasil, o Brasil e o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Uma solução A minha das vidas O que é que se deram em mim? O que é que se deram em mim? Você é um ex-corrido A minha história do mar aqui Você faz a sua alegória A sua alegria de vir Eu posso ser uma casinha Acho que ele não quer a sua alegria Porque tudo o que vai defender O que vai defender through this hospital O que é que nós queremos Nós te dirás, eles te mandarão, o fim desse lado... Os vencedores são só da proibência! Nós temos a proibência. Sou igreja, sou igreja, sou igreja! Os vencedores são só de proibência partê dos dias. Deia que se você quer, Não vai ser mais forte o que é real, não vai ser mais forte. O que é isso? O que é isso? O que é isso?